Se você já tentou de tudo para emagrecer, está cansado de tentativas sem sucesso, de tentar sozinho, se sentindo preso em uma rotina que não te leva a lugar nenhum, eu te entendo. Eu sou Priscila Nunes, nutricionista, e vim compartilhar uma oportunidade única com você, algo que realmente funcione. Estou falando da Operação Verão, nosso grupo de emagrecimento na qual eu serei a sua nutre nessa jornada durante 21 dias. A oportunidade é única, com vagas limitadas, então não deixe para depois. Vamos ter dicas de alimentação saudável, orientações nutricionais, receitas deliciosas e rotinas de exercícios que se encaixam no seu dia a dia, elaboradas por um personal trainer. E o melhor, tudo isso gratuito. Você terá uma nutricionista e um personal trainer sem pagar nada. Se você quer resultados reais e rápidos, clique agora no link acima e garanta sua vaga. Estou ansiosa para tê-lo nessa jornada incrível. Até lá!